Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, meu nome é André Menezes e aqui eu tenho 19 playlists porque eu falo sobre muitos assuntos, entre elas bicicleta e cicloturismo. Alguns dias atrás eu fui aqui no Parque Municipal do Mendanha, bem perto aqui de casa, eu moro no bairro de Bangu, e fui de bicicleta, algo em torno de 17 km e 700 metros. Foi com essa bicicleta daqui que eu fui. E desse aspecto eu irei comentar mais adiante a questão do cilindro. Não sou especialista em nada, veja bem, sou apenas um ciclista que tenta deixar a bicicleta mais confortavelmente possível para fazer essa trajetória. Comprei um cilindro novo, que ainda vai estar para chegar segunda-feira, eu vou comentar sobre a questão do cilindro. Eu comentei aqui que a altura do canote melhorou muito a questão da minha pedalada. A troca dos pneus de cross para liso resolveu muitos problemas, a bicicleta está mais rápida, mas também resolveu o problema do barulho, porque eu uso essa bicicleta para prender a câmera aqui na frente e aqui atrás, para gravar o ambiente, e tem que ter o mais silencioso possível. E eu irei comentar isso, e você vai verificar isso já na minha playlist de bicicleta, que eu falo muito, inclusive bicicleta motorizada. Essa é a segunda parte. Ontem nós saímos aqui do centro de Bangu até a entrada do Parque Municipal, ali do Mendanha, e agora você vai ver essa parte dali, dando continuidade até eu prendendo a bicicleta. Essas serão três partes, a outra parte vai ser lá dentro, já eu mostrando como é que é e eu tecendo os meus comentários. Veja o vídeo, espero que você goste. A imagem não está aquela coisa bacana, mas não está aquela bastante, mas dá para assistir. No final eu volto. Eu estou passando a marcha de força. Com uma mão só, acho que eu não vou conseguir subir não. Esqueci que eu tinha que ter apertado aqui o lance aqui do negócio. Espera aí. Bom, mas dá para ter uma ideia. Com uma mão só, gente. Aqui acho que eu vou descer, não tem necessidade de fazer esforço. Obviamente, deve estar fechado, porque só abre às oito horas. Como eu não posso estar aqui a essa hora, são exatamente seis horas e cinquenta e nove minutos. Com certeza está fechado. Mas eu botei ali a porta. Então, eu não posso ficar... Quer dizer, pela hora, até dá. Vai ficar duas horas ali plantando banana, esperando ninguém, não dá, né? Deixa eu levantar aqui, espera aí. Quer ver? Ah! Assisti aqui, para mostrar para vocês aqui. Eu queria virar para cima e não podia. Essa é a vantagem desse equipamento. Olha. É óbvio, sobe às oito horas, tá, gente? Quase são seis. Sete horas em ponto agora. Está escrito ali, vamos dar uma olhada. Aqui está escrito, caminho da caixinha noventa e oito. Sei lá que caixinha noventa e oito é essa. O que é que temos aqui? Caminho da caixinha noventa e oito. Vamos ver aqui. Ah, área de preservação. Não é permitido. Quer dizer, não são permitidos. Entrada sem autorização, animais domésticos, banho, captação de água e deixar oferendas. Isso aí é o pessoal da religião da Maikumba, né? Aí já viu. Eu acho que está aberto ali, gente. Acho que vai dar para mim Entrar ali, estou vendo o portão ali aberto. Vamos ver até onde eu posso ir. Ah, não, não. Só uma placa. Que pena. Não estou aberto ali um pedaço. Vamos ver até onde eu posso ir. É, não é assim. Aqui é o lugar que você se sente seguro, né? Mas... Tem uma porta aberta. A porteira está aberta e a gente entra. Vamos ver o que temos aqui. Uso de máscara. Papapá, papapá, papapá. E o parque natural, né? Da Serra do Mendanha. Mais um aviso de atenção aqui. E mais subida. É legal. E eu escutando a minha musiquinha aqui. Está aberto. Vamos passar. Vou botar a bicicleta aqui, ó. Isso aqui. Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha. Esta é uma unidade de conservação, de proteção integral, cujo objetivo principal é a conservação e a preservação da natureza. Bom, agora eu vou ter que tirar as câmeras aqui, né? E vamos mais. Bom, gente. Como vocês viram, a questão do horário que eu fui não estava claro o suficiente. Não para a câmera. Não estava claro o suficiente. E estava meio escuro, então a imagem não ficou aquela coisa linda. E eu filmei em 30 quadros. A filmagem de 60 quadros, normalmente você tem mais fluidez, principalmente nos movimentos. Principalmente nos movimentos. A questão do som, eu também percebi, né? Como eu já dei a dica passada, se você tiver um gravador, pelo menos no caso do Sony, você coloca em 192K. O mais alto que você puder. Eu tinha colocado no 48K. E rende muito. O arquivo fica compacto, mas em compensação, cria um efeito desagradável no áudio. Até teve uma pessoa que falou que ficou meio robótico. Mas enfim, paro por aqui. Espero que você tenha gostado. Amanhã, hoje é sexta-feira? Não, hoje é sábado. Hoje é sábado, né? Amanhã, domingo, continuarei. Você vai ver a terceira parte, tá ok? Desse vídeo. Aí que eu vou mostrar lá dentro como é que é, né? E depois eu vou fazer outros vídeos comentando sobre a questão da bicicleta, né? É a melhor coisa que nós temos que fazer as modificações para termos o melhor conforto. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Meu joelho só faz doer.